Cês gostam, né? Cês gostam de um react dos inscritos, né? Estamos aqui hoje para trazer aquele quadro que vocês amam, tá ligado? Amam mesmo, daquele jeito, né, mano? Cês gostam mais do que lasanha do bagulho E hoje tô aqui pra trazer o react de mais uma música dos inscritos Que vocês sabem que eu dou a oportunidade de você mesmo aqui, ó Você, tá, nós, quase quebrei o bagulho aqui Você aqui, ó, você quer trazer sua música? Você faz o seguinte, você vem comigo aqui, ó Vai lá no seu Instagrams, tá ligado? Instagrams, nada, posta sua música no Store e me marca Pede um monte de gente pra fazer isso e eu vou entender que sua música é o quê? Top! Sua música é da hora, legal, sensacional, tá ligado? E daí eu vou trazer o react dela aqui Hoje eu escolhi a música que leva o nome de Lumina City, do MP e do Rose G Produção do 15Z Então, nossa, até rimou o bagulho aqui agora Vamos escutar o bagulho e já se inscreva aqui no canal Ativa o sininho para receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo novo Primeiro link na description of this vídeo Nada mais é do que a minha loja de iPhone diretamente dos Estados Unidos iPhone de vitrine lacrado, tudo lá pra vocês Segundo o link nada mais é do que o meu canal de vlogs, de Cote e de Free Fire Então, vamos escutar aqui agora Lumina City, vamos escutar o bagulho Parece que tá daquele naipe, tem umas views já e já tem uma quantidade boa de likes Então, vamos escutar Gostei da capa, já achei de onde Minha cidade iluminante brilha tudo Se solos forte tão mirando no escuro Minha pavilha vai te deixar cheio de furo Gostei do beat, gostei do beat Voando alto por essa cidade Os comédias nunca falam a verdade Vosso amigo tem de monte como pode Menos mal que no final sempre se pode E eu já falei pra ela que ela pode me ligar Gostei disso, ficou bom Gostei disso, já tô indo te buscar Esse mundo é gigante, vamos viajar Dei uma casa gigante de frente pro mar Conquistando tudo de pouco em pouco Não adianta vir pagando de louco Só eu que sei de mim Se te puxar o lixei Da hora Moleque tem um flow da hora, tá ligado Eu sei que eu vou conseguir Jovens ricos Esse é o destino Da de parte do Rose Minha cidade iluminante brilha tudo Voz dele é mais grave, tá ligado Copica Minha quadrilha vai te deixar cheio de furo Querendo grana cada flow um absurdo Minha cidade iluminante brilha tudo Se solos forte tão mirando no escuro Minha quadrilha vai te deixar cheio de furo Caralho, flow da hora Autotonizada Obrigado mais bala no coach Botando mais invejosos no meu death note Minha Wii é tão forte que vai fazer tu chapar Minha pi, tô tarada que não para de sentar Vou partir, vou sorrir Esse mundo eu vou conquistar Foda-se, vou subir Se espelho eu vou derrubar Foda-se, vou buscar grills Minha preta é Lauren Hill Tô trampando essas piças Quero grana, não é piso Procedi de porte, levando a sério De cidade, de cidade, aumento o meu império Pode crer, da hora, mano Cheio do zero, foda Quem criticava de olho em tudo que eu gero Minha cidade iluminante brilha tudo Se solos forte tão mirando no escuro Minha cidade iluminante brilha tudo Se solos forte tão mirando no escuro Minha quadrilha vai te deixar cheio de furo Querendo grana, cada flor um absurdo Minha cidade iluminante brilha tudo Se solos forte tão mirando no escuro Minha quadrilha vai te deixar cheio de furo Pode crer, da hora Pesado esse bagulho, mano Vamos comentar pra vocês o que eu achei De Lumina, Siri, G, MP e Rose D Tá ligado? Beleza! Enfim, vou expressar pra vocês a minha opinião sobre o som É um som aí, numa pegada um pouco mais plug, né, mano Um beatzão mais rápido e tudo mais Tá ligado? Esse bagulho assim Eu particularmente me lembro Me pesquei umas referências assim A forma como o Leozinho fala um pouco nas músicas Tá ligado? Os bagulhos assim E acho que ficou muito bem encaixado, tá ligado? Eu gosto bastante de quando os caras conseguem fazer um flow Um flow mais cantado assim Porque fica um bagulho agradável, tá ligado? Fica o pai, fica a Sensations, tá ligado? Daquele naipa Eu gostei muito Eu acho que é uma música que ela tem uma probabilidade de subir também Depois desse reaction Por exemplo, tá ligado? A gente vê um beat muito da hora Uma mixagem, uma serialização bastante equilibrada Auto-autorinho certinho E acho que no contexto geral da obra Ficou um bagulho foda, tá ligado? Eu particularmente gostei bastante Mas eu quero saber de vocês O que vocês acharam do som deles aí? Vocês curtiram, não curtiram? Acharam foda, não acharam? Eu quero que vocês expressem a opinião de vocês aqui embaixo Que ela é importante, lindão Eu gosto quando eles expressam a opinião de vocês aqui embaixo Tá ligado? Já comenta aí Mas já também não deixe de comentar qual é o próximo reaction aqui do canal Já comenta Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já está ligado Já se inscreva aqui nesse channel Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá Primeiro link na descrição do vídeo Nada mais é do que a minha loja de iPhones, tá ligado? iPhones de vitrine, iPhones lacrados Tudo direto dos Estados Unidos pra vocês Não deixe de passar lá E segundo link, nada mais é do que o meu canal de vlogs De Kod e de Free Fire É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo Tchau